Interrompemos a apresentação pelo Ministério da Saúde da Pesquisa Vigitel para falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. A presidenta foi conhecer o Instituto de Tecnologia de Massachusetts em Boston. Ela conversou com reitores e autoridades sobre o programa Ciências Sem Fronteiras e também sobre a bolsa de estudo financiada pelo governo federal e empresários brasileiros. A presidenta foi recebida por alunos brasileiros no Instituto de Tecnologia. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, o Brasil quer formar até 2014 mais de 100 mil estudantes lá fora. em áreas de tecnologia. A presidenta falou com alguns alunos. Lembrando que a presidenta Dilma Rousseff embarca esta noite de volta para o Brasil, onde deve chegar amanhã pela manhã. E também que nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.